Oi gente, tudo bem? Hoje é o planejamento aqui do Dia das Crianças. Nosso Dia das Crianças foi tranquilo, em paz, com alegria, fazendo as guloseimas, grazadora, brigadeiro, bolo de maracujá confeitado, pão de queijo, compramos muitas balinhas, marshmallow, amendoim, fizemos também pizza, tudo para agradar as crianças, porque elas adoram coisas gostosas e marcam a infância, tudo que marca a infância, como uma festa de aniversário nós fizemos. Então nossos filhos e nossos sobrinhos adoraram, e eu desejo a eles que Deus sempre dê muita saúde, abençoe ele nos estudos, tem muita inteligência, muita fé, muita proteção divina, a eles e a todas as crianças do mundo, que tenhamos muita paz, tranquilidade, e que a gente consiga iluminar os caminhos dele, nas palavras certas, para eles conseguirem crescer como um gente grande, ganhando corações de todo mundo, e os adultos também ganhando os corações dele, que todo mundo aja com muito amor, muita paz, tranquilidade com as crianças, que é o nosso futuro, o futuro de amanhã, que a gente já vai estar já bem velhos, né? E eles vão seguir o nosso caminho, nos protegendo também. Então se a gente protege eles, eles nos protegem. Então a gente deseja que as crianças se tornem adultos fortes, honestos, saudáveis, inteligentes, que amem a sua família, que se protejam, se divirtam, fiquem alegres, curta a infância, brinque, compartilhe, façam amizade, brinque de jogar areia um no outro, jogar balão, de corre, corre, pega, pega, de pique-esconde, pique no ar, que brinque de bicicleta, de joguinho, pega vareta, que brinque de todas as brincadeiras que façam eles crescerem, crescerem na competição, competição saudável, que eles consigam entender como é que é o mundo e saibam que nós estamos aqui para proteger eles e apoiar. Apoiar sempre, apoiar a entender e explicar para eles o que eles não entendem. E que eles saibam que nós estamos aqui como base. E sempre que eles precisarem, eles perguntam para a gente o que é necessário para eles crescerem e entenderem o mundo. Então, gente, basta só você, no dia da criança, e sempre fazer um agrado para eles, é isso que eles querem. Um agrado que eles se tornem tranquilos, como os adultos, amáveis, porque a gente sempre oferece o melhor para eles, o nosso melhor. Não precisa de muitas coisas caras, só mesmo fazer com amor e eles ficam muito satisfeitos. Fiquem com Deus, Deus abençoe, até mais, tchau, tchau.